Essa conscientização precisa ser feita de entender que o físico não é nada, entendeu? Igual eu falei, se você pegar um corpo gelado ali, um caixão, você vai olhar para aquele corpo e falar o que eu amava naquele corpo, né? O que que ali tem que você amava? Não era nada que estava ali, então não está nada na matéria, né? Então, a questão do sentimento, eu queria fazer uma live exatamente para falar do sentir. As pessoas estão buscando, às vezes, uma casa, um carro, um apartamento, mas pelo que ele vai sentir quando ele tiver aquilo, mas ele não precisa ter aquilo. Então, ele vai fazer, às vezes, aquela separação ali do que pode nos trazer esse sentimento fora disso, né? Então, sair um pouco da matéria é isso, que as pessoas estão muito vidradas. Ah, eu quero ter uma casa para mim. Às vezes, você está numa casa maravilhosa. Mas e aí? Só porque não é sua, você não está feliz, você vai para um hotel. Você não vai se divertir, não vai estar feliz porque o hotel não é seu, né? Não existe isso. Então, é sentimento, gente. Tudo está por trás de sentimento. Então, a energia precisa ser levada a sério. É levada a sério mesmo, entendido que tudo é energia, que tudo é vibração, que o universo conversa com você através de vibração e não pelo que você está fazendo. Você pode se matar e te trabalhar. Se estiver morrendo de raiva, o pau vai quebrar só. Não vai vir coisa boa, né? Eu era assim. Eu trabalhava xingando, odiando todo mundo. Eu detestava chefe. Quando eu comecei a entender esse processo de que, tá, então eu preciso estar bem, eu preciso estar me sentindo bem, eu preciso estar envolvida, né? Com amor nisso. Se eu não estou envolvido com amor, deixa, para de fazer. Se tem força, não tem centelha. Se tem força, não tem a fonte. Você está trabalhando fora da fonte. Por isso que você está triste, está trabalhando fora do propósito. Então é muito sério isso, né?